Olha, nós estamos no estado de São Paulo hoje, na cidade de Paraguaçu Paulista, o prefeito da cidade junto com os pastores fizeram o dia do evangélico aqui, chamado Estância Gospel, olha a multidão que tem aqui orando, porque Jesus acabou de salvar 50 pessoas aqui, e eu vou te falar uma coisa, São Paulo sempre me surpreende, glória a Deus pela vida do povo, apesar de ter chorido, o povo veio para a praça, vem ver isso aqui, levante a sua mão, ore, eu quero que você ore, clame a Deus agora, diga, está repreendido, diga mesmo, eu me laço de mortes, Vamos morar comigo, vamos morar comigo, você não fala, você grita agora, diga, satanás, cadê a igreja, diga, satanás, você perdeu de novo, estas vidas, pertencem ao Senhor Jesus, Paraguaçu Paulista, pertence ao Senhor Jesus, Deus, diga aí nós, como igreja, profetizando, vitória, libertação, sobre esta cidade.